Olá, com muita alegria que apresento hoje Diálogos do Movimento, nesse momento onde o Brasil se coloca em movimento, onde a juventude sai às ruas. E aí eu tenho a alegria de estar aqui com o Lúcio Gregori, que é um dos pais desse movimento, que lançou a ideia da tarifa zero. Tudo bem, Lúcio? Tudo muito melhor agora, né? Que alegria, hein? Quem imagina essa molecada na rua por tarifa zero, hein? Pois é, isso aí é o resultado de muito tempo de conversa com esses jovens, né? E que mostra que, primeiro, existe inteligência no Brasil em que pese os governantes que aí estão. E existe força e conhecimento da juventude. É uma nova juventude que está aí. Quem não entendeu isso, não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil. E tem muita gente falando besteira, viu, Lúcio? Eu que te conheço já tive a satisfação de ver você falar várias vezes. Foi secretário de transporte da Luísa Herandina, que teve coragem de se enfrentar com esse cartel do transporte, nos anos 90, é engenheiro e discute esse tema há muito tempo. Tem falado disso e tem muita gente aí, burocrata, que não entende, dizendo que não é possível tarifa zero. É possível? Olha, a única coisa que não é possível na humanidade até agora parece que tem a vida eterna aqui na Terra. O resto, e sobretudo no campo da política, a política é o campo de fazer as coisas se tornarem possíveis. É claro que é possível. Então, a saúde pública não é possível. Se me permite rapidamente, outro dia o Bicário, que é um secretário, diz assim, possível é, mas é uma utopia. Bons tempos, tempos da utopia e nada. Eu acho que está longe de ser utopia. Não tem nada de utopia. Utopia, meu Deus do céu, será que ele pensa que é utopia? Falou na CBN, há dois dias atrás, na rede nacional. Tudo bem, né? A utopia em rede nacional fica pior ainda. Fica pior. Mas é o seguinte, olha, não tem nada de utopia. É coisa muito prática, muito concreta. É como você estava dizendo, a saúde pública existe, a educação pública existe, a segurança pública, que não é tão segurança, essa PMI, vai lá, segurança pública existe. O transporte público existe, mas pago. A tarifa zero não é nada mais, nada menos que acrescentar esse novo serviço gratuito para a população. Você vai dizer, é, mas não tem dinheiro. Claro que não tem dinheiro, porque é uma nova gratuidade. Agora, de onde é que vem o dinheiro? Como é que Estado, Prefeitura, etc., arranja mais dinheiro com imposto? Agora, então, vai dizer, ô, mas o Brasil tem imposto demais, blá, 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 essa cantilena toda. Não, não é isso. No Brasil, paga mais imposto quem ganha menos. Paga menos imposto quem ganha mais. É o contrário da reforma capitalista mais básica que se conhece. Entendeu? Então, a tarifa zero diz o seguinte, aumente a arrecadação das prefeituras e estados com uma reforma tributária progressiva. Rico, bota a mão no bolso e paga mais imposto, porque se paga pouco imposto no Brasil, os ricos. É isso. Por isso vem esse papo de tecnocrata sabido, de governante despreparado, sei lá que nome eu dê, dizendo que é impossível, é utopia, porque sabem que não tem coragem de fazer uma reforma tributária no Brasil, que vai ao ponto. Agora, a tarifa zero também não estou dizendo que precisa ser feita hoje, está decretada a tarifa zero. Você tem passos que podem ser dados. Por exemplo, tem várias cidades do mundo que tendem a gratuita no região central. Manchester, na Inglaterra, Sydney, na Outrália, em que você faz a gratuidade numa certa região que está muito congestionada. Entendeu? Então, isso já tem um custo menor. É claro que se você fizer isso, eu não dou oito meses, um ano, o povão vai falar, opa! Quero mais! Quero mais! Entendeu? Então, também tem isso. Nem isso eles fazem com medo de possível repercussão e ampliação dessa demanda na cidade. Só pensar na cidade sem carro vazia, sem congestionamento, isso já é um grande retorno financeiro. Imenso, imenso. Isso é uma outra conta que ninguém faz, que a tarifa zero vai aumentar a produtividade das cidades, para usar uma palavra da mola, produtividade. Vai dialogar com... É, vai, vai, vai. Como é que ela vai aumentar a produtividade? Se você vai diminuir o tráfego, é óbvio, porque se a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, um monte de gente vai deixar carro e vai andar de ônibus gratuito, porque já está pago pelos impostos. Isso vai significar menos congestionamento, menos hora perdida, mais hora produtiva, que hoje está perdido no tráfego. Cobrança de qualidade, porque tem mais gente. Claro, mais gente. Quero mais qualidade. Então, menos gastos em desastres, perdas de vida, motoqueiro que vive o dia inteiro estropeado por aí. Poluição ambiental. Poluição nem se diga, o fator, 80% da população, da poluição material particular nas cidades é da frota de automóvel. Então, a tarifa zero, ela não pode ser entendida nem como sonho, como utopia, delírio desse cavaleiro aqui que há 10, 23 anos a propôs. Não é nada disso. Essas são maneiras de desqualificar, porque a tarifa zero vai fundo na questão da reforma tributária, vai fundo na indústria automobilística, porque a indústria automobilística vai perder espaço. Então, tem muito interesse real, concreto, de grana por trás de não querer a tarifa zero. Por que você acha que a juventude comprou essa bandeira e veio para a rua? Porque, como isso é a ponta do iceberg, porque tem muitos outros problemas. Mas a juventude entendeu o recado, Lúcio? Você fica orgulhoso de saber que a juventude entendeu o recado? Mas eu fico orgulhoso mais é da juventude, sabe por quê? Não é por mim, não. Eu tenho orgulho meu para o que vai servir. É porque, de repente, eu vejo que a juventude... Primeiro que ninguém está entendendo. A juventude de hoje não tem culpa. Fantástico. Ela não tem culpa nenhuma. Ela não está nem aí. Como a minha geração tinha culpa de tudo que fazia, porque papai e mamãe não gostam. Eles não têm culpa. Essa é uma das grandes molas propulsoras da juventude de hoje. Outra é que eles são inteligentes. Terceira, eles não têm rabo preso mesmo. Nem pela culpa eles têm rabo preso. O movimento Passe Livre é gente organizada. A gente que tem discutido há muitos anos. Estão oito anos debateram esse tema. Não surgiu do nada isso. Nada. Faz oito anos que eu converso com esse vídeo. Tem, por exemplo, um vídeo que eu recomendo a vocês. Não tem dinheiro para dar e fazer-o. Governo isenta a IPI dos automóveis. Esse movimento diz que também o pessoal do MPL perdeu o controle. Tem muito oportunista. Gente que tem outros interesses que não são esses envolvidos nesse movimento. Mas é importante se colocar em movimento, mesmo que tenha alguns problemas. Porque essa juventude, pelo fato de ir para a rua, ela não é conservadora. Ela é libertária. Eu tenho essa sensação. Você não tem dúvida. Eu não tenho essa sensação. Ela é libertária mesmo. Eu tenho isso. Eu vivi isso junto com eles. Claro que teve o papagaio de pirata de monte nessas movimentações. Mas isso faz parte do jogo. Mas isso em absoluto. É o jogo jogado. É o jogo jogado. Aparece todo. Mas não desqualifica em minuto, em momento nenhum, a clareza e o foco que o MPL teve o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo. No domingo passado, o MPL fez três manifestações em São Paulo, que era explicar o movimento, por que ele é horizontal. Não tem hierarquia, não tem dono. Fala um pouquinho disso. Pois é. É horizontal. Não tem dono, não tem chefinho, não tem presidente nem diretor. Todas as decisões são tomadas por consenso. Leva tempo, mas só para o consenso. Então, na medida, por isso que você vê, ora eles querem um, ora eles querem outro, e aparece cada um deles, porque não existe chefia, não existe direção no sentido clássico da hierarquia que essa velha arada de partido aí não consegue entender. Entendeu? Isso é o MPL. E esse questionamento aos partidos é isso, porque tem uma ordem estabelecida e é preciso mudar essa ordem. e só na boa não vai, é um chacoalhão, né? E tanto que está dando resultado. Isso não quer dizer, ai, tem uma crise, a coisa vai para a direita, vem o fascismo. Toda crise, ela pode ir para um lado ou para o outro. Cabe a cuidar para que vá pela esquerda. E eu tenho uma impressão que esse movimento, como a gente já falou, ele vai pela esquerda. Na UMPL, principalmente. Na UMPL, ele se declara nitidamente um movimento de esquerda. Isso ele não tem dúvida nenhuma. Ele é apartidário, mas não antipartidário. Por que ele é apartidário? Explica um pouquinho para nós. Exatamente, porque você vai encontrar no UMPL militantes ligados ao partido A, ao partido B, anarquista, não sei o quê, se ele fosse um movimento partidário, ele já ia segregar. Não, cabe todo mundo, porque lá eles não estão fazendo política partidária. Eles estão fazendo uma coisa extremamente clara e nítida. Ficou claro que o presidente da república, ao final perguntaram para um membro o que acharam do Rio de Janeiro. Ele falou, acharam, mas fizeram críticas, porque a presidente fez propostas muito frágeis com relação à questão da tarifa, mas disseram, mas a luta continua. Nosso objetivo é a tarifa zero. Não teve dúvida. Muito bom, muito bom. São novos tempos, nova política, depois de fora Collor, 20 anos, e vem com um patamar de mudança mesmo, revolucionário, questionando a ordem. Porque hoje é fato que os políticos do Congresso não ouvem mais o eco das ruas do povo. Exemplo Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos. Que ele é contra os direitos humanos, todo mundo brada, fala, vai para a rua, e ninguém ouve. Então, você político, você Congresso, tento nisso. Essa nova juventude, essa nova geração, não torna isso. Manda um recado para a gente fechar. Diálogos do Movimento, neste momento bom, que as ruas estão em movimento, para essa galera continuar no pique, Gregório. Olha, Diálogos do Movimento tem tudo a ver com mobilidade. O grande foco desse movimento é movimento, é mobilidade. Tarifa zero. Obrigado. Ó, estou muito feliz de estar aqui com o Lúcio Gregório, e feliz de você, jovem, que nos vê, você, militante, que sempre esteve na rua, foi uma referência também para esse movimento. Continuar conosco, debatendo esse tema. Muito obrigado, vamos para as ruas, vamos construir um país melhor, justo e sustentável, e sem essa quantidade de carro imenso nas ruas. Por isso, transporte coletivo, e de massa e de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto